Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui mais um aparelho bem legal é marca muito bacana é da pai né né a gente já viu aí e uma traseira bem completinha aparelho legal de teve eu gosto desses modelos sim ele é um modelo ainda mais antigo ele é o VSX505S cair com serial esse aparelho funciona em 120 volts apenas né precisa de uma certa atenção com isso aqui você tem algumas conexões aí vídeo e auto né conexão RCA aqui você tem as conexões de antena dele AM FM e antena também aqui 75 ohm você pode usar aquele cabo coaxial aqui embaixo o que que é interessante nesse aparelho tem conexão fono né e o aterramento dele nesse parafusinho aqui ó ele tem essa conexão aqui é monitor né então ele aceita é equalizador também tem Rec Play pode gravar pode reproduzir né e tem essas outras mais específicas aí CD DVD são auxiliares né essa daqui também a entrada aqui tape um também chega a ser um auxiliar assim como essa tape dois não então tem muitas conexões para os dias atuais né para a gente ter aí os nossos equipamentos mais moderninhos esse aparelho aqui dentro tem aí conexões de caixas então tem sistema A e sistema B frontal e depois ele tem aqui as traseiras esquerda e direita e a central aqui no cantinho né ele tem ainda uma uma tomada aí que alimenta né outro equipamento e o cabo dele original a gente já conhece esses modelos de cabo aí né bem bem legais a pessoa que raspou a bordinha provavelmente para caber em alguma tomada específica né ele tem aqui um gabinete também muito preservado o aparelho tá muito bonito mesmo eu vou fazer as conexões aí virar e a gente já volta para testar esse Pioneer e tá aí gente Pioneer VSX505S show de bola aparelho que eu gosto bastante essa linha aí né que tem alguns exemplares aí que muda apenas os números aí da frente eu gosto bastante eles têm assim uma personalidade que me agrada são aparelhos que tem uma potência boa comandos bons aceitam toca-discos né eles são muito confiáveis e atendem muito bem as nossas necessidades aí para curtir um som aí legal a gente faz fazer o vídeo dele hoje com esse toca-discos DS20 da Gradiente tá rodando ali tá no alto né o braço a gente vai utilizar caixas da KSW A3 3 vias aí caixas bonitas também né o modelinho assim que enche os olhos mesmo né e vamos utilizar aqui um parceiro de época aí o Pioneer CLD S104 vocês vão notar que leva o mesmo estilo do receiver bom vamos dar uma passadinha rápido aqui liga desliga né ele tem aqui é o sensor do controle remoto mas eu não tenho controle remoto desse aparelho né ele não não tem tem aqui sistema de caixa sistema 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 B duas ou quatro caixas aqui na frente você pode ligar também o sistema surround aí também dá para fazer a ligação tranquilo tem aí VCR tape 1 aqui tem aí para TV eu já falei para vocês né como que funciona lá a conexão que uma grande parte aí são conexões auxiliares mas há muito talvez a mais importante para nós seja fundo né aparelho que tem fundo é legal tape 2 monitor esse aparelho aceita a equalização aí sem problema nenhum né e tem aqui também uma tecla que eu acho interessante que é o Super Bass você acionando ela e se ilumina e dá uma acentuação aí é principalmente nos graves né eu acho legal que o som fica o som fica mais encorpado aqui nós temos o balanço agudos e graves e aqui tem um um sistema jogging né que é é tem multifunções então você pode aí caçar memória você pode aí caçar estações ele tem algumas funcionalidades aqui no cantinho mas vamos ver assim conexão para fones de ouvido então aparelho bem completinho compacto pesado gabinete super bacana a gente vai fazer como sempre a gente vai ligar colocar algumas estações aí rapidamente aí depois tentar mostrar tocar discos e CD então tá aqui ó a gente vai mudando aqui ó ele muda rapidamente de estação né música nada né música é difícil né que apertar de circulação invested ah não já deu para ver aí né pega bastantes rádios aí, sem crise, vamos passar aqui para um fono muito nos interessa eu vou desativar o bass vou baixar o bracinho aqui, depois a gente ativa, é claro então vou aumentar o volume o bracinho aqui o bracinho aqui vamos passar agora para a CD a gente vai vendo o que vai mudando aqui, deixa eu pôr o fono de novo não sei se eu mostrei e vamos pôr então o CD aqui eu vou tirar o bass de novo, depois a gente liga tá, então eu vou passar aí algumas músicas aqui para não ser sempre as mesmas, né, e vamos ver tocando aí e 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 aí dá pra ver a diferença, né gente bem legal o aparelho é muito show de bola mesmo espero que você tenha gostado gostou aquele joinha bacana pra gente e aí e aí e aí e aí você pode também compartilhar e se inscrever e principalmente comentar aí né pra gente compartilhar nossas impressões né os nossos conhecimentos vamos compartilhar isso tudo aí que só tem ganho pra todo mundo aí na comunidade tá eu vou ficar por aqui agradeço como sempre a atenção de vocês a gente se encontra no próximo vídeo aí se Deus quiser grande abraço a todos até lá tchau tchau